Fala galera, beleza? Tô de volta aí com a nossa série de Camp Red Pediu vocês pra deixar um likezinho Maroso se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo com seus amigos E também ativar o sininho pra poder receber vídeos novos Toda vez que for postado, galera A gente tá aqui já no cassino, galera Vamos entrar aqui, que seja a parte final Aqui das fases Dos mapas, né? Então vamos entrar aqui Vamos tentar pegar um número bom Nesse dado viciado aí, galera Opa, número 3 Beleza, ganhou uma vida, caiu no número 3 É muito bom poder chegar até o fim É muito difícil A gente com 5 vidas aí só, galera Eu acho que Tem que jogar muito pra poder chegar aí no final Pelo menos com umas 3 vidas Que ajuda a gente aí Caramba, aí O charutão Opa, vai sair um tiro aqui O que que é isso? Opa, isso é fora Caramba, caraca Passar pro outro lado Caraca, ele sai de um lado e nasce lá no outro Cara, é tão túnio isso aqui Que louco, morrendo de novo Passar de novo pro outro lado Dá um tiro aqui Dá outro pra gastar logo isso Ui, cara, quase que pegou Galera, quase que me pegou o bagulho aqui Ui, de novo, vem aí de novo Caraca, dá um tiro nele Morre logo Ui Ui, 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 caramba, so Nele de novo, galera Apertei o botão errado Que logo caiu no fogo ali Queimar o traseiro do campo ali Ui, caramba, morreu Nossa Quase, quase, cara Quase, mano Vamos ver aí É igual o próximo boss aí, né Se a gente conseguir tirar uns números bacanas aí Se a gente consegue tirar o número 1, hein, galera Pra poder salvar ali, ó Deixa ele bater Aí, número 1 Agora vamos ver se a gente consegue pegar aí, galera O número 6 Que é o número 3, né Aí, 6 Vamos ver o que é nesse número 6 aí Qual é o boss, né, dessa vez Ih, mano, aí que loucura, cara Que doideira, maluco Cavalo aí, só tem esqueleto, mano Na pista de corrida Opa Sobe um fantasminho ali Saiu fora dele aqui Ai, ai, ai Olha que ele morre Olha que presente Ele pegou em mim ali Morre logo, meu amigo Morre logo, cara Ih, caraca Por exemplo, o negócio Ficou voado Perda de mim ali Fantasma Aí, galera Isso foi fácil Não vou Foi tranquilo Agora vamos ver qual o número Que a gente consegue tirar ali O número da sorte, né, cara O dado viciado Que a gente usa ali, né O cara deu pra gente Ah, vamos ver agora Número 2 Que é o número 7 Vamos ver aí Qual é o boy Agora Ih, cara É uma bailarina, mano Ai Fica aqui Que louco Droga 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 Especial Logo aqui nela Que a gente vai perder uma vida A gente vai perder uma vida A gente vai acertar aqui, né, galera Aí, galera Conseguimos Estamos aí com 5 vidas ainda Pensei que ia ser muito difícil Mas parece que eu peguei o jeitinho ali Parece, né Vamos ver Vai pra frente aqui Qual o boy Agora que a gente consegue pegar Bom, se a gente pegar o número 3 aí, galera Vai direto pro salve Número 3, galera Não, não, 9 Tá bom Pegamos o número 2 Não, não, 9 Vamos ver o que a gente vai poder fazer agora Com esse boy Cara, muito difícil Ainda tem um monte de golfe Chegar no chefe Cara, ó Ih, ih Isso aqui, galera A gente tem que ir virando essas cartas aqui, ó Ui, toma cuidado Vamos bater na gente A gente não consegue atirar nele Enquanto ele tiver com a cabeça abaixada, galera Opa Isso aqui Não sei aonde Corre, corre, corre Acho que é isso aqui E isso aqui Não é Não achei isso aqui Achei Agora posso acertar ele, galera Ai, droga E morre pra ele agora Tô minha pancada De bobeira, galera Aí, de novo Acho que é isso aqui, né É, isso aí Se eu não dou, você morre Ai O cara que eu tô com a minha pancada agora Morre logo, macaquinho Macaquinhozinho Bonitinho Debo estar de perder vida, né, galera Vou tentar, pelo menos, né Esse aqui Não é esse É esse aqui Caraca Quase Isso aqui Faltar um misto nele aqui Ai Quero ele, meu carinho Quero aí Poxa Ai Droga Aqui Não é Não é Esse aqui Caraca, maluco Tem que fugir dele E tentar acertar ele ainda Aí é complicado, cara Não sossega Ai, caraca Tem outra pancada Ai, meta Não ter acontecido isso Deitar o máximo Tomar uma pancadinha aí, né, galera Opa, não é esse Opa Esse E acho que é esse aqui E acho que é esse aqui Deixa eu tomar um misto aqui Esse misto segue ele Morre, macaquinho Morre, macaquinho Bonitinho Aqui Aqui E tiro nele Agora, galera Tudo nada Agora vai o racha Ai Quase que eu tomei O 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 Pode fazer Com essas Três Vidinhas De boa Se a gente não conseguir Pegar o número Três, né A gente tem que pegar o número três Senão a gente não consegue passar não É o número três Vamos lá Pegar o número três Tua seu dedo aí Número três, galera Agora o chefão Agora o chefão, galera O chefão, galera O chefão, galera O chefão, galera over O chefão, o Thaty Shefão, galera O chefão, galera O chefão, galera O chefão Ai, morre logo, cara. E aí, galera, conseguimos. Conseguimos passar um chefão aí, galera. Que show, cara. Que da hora, hein. Vamos ver a nossa pontuação aí, quanto a gente tirou. 3, 6, tudo ok. Só o bônus 1. Beleza, um B. Beleza, tá show de bola, galera. Show de bola, hein. Vamos ver agora se a gente vai direto pro chefão, cara. Acho que a gente vai direto pro chefão agora, hein, galera. Muito da hora, muito da hora. Muito mais, esse fechado. Abriu lá, acabou um cassino aqui, galera. E abriu ali o... O chefão, cara. Vamos direto pro chefão aí, direto pro chefão, galera. Vamos entrar aqui direto pro chefão. Esse é o final, cara. É o Capetão. A ele aí, ó. Já tem uma historinha aí. No também, não vou te dar nada. Se você quer, eu não vou dar nada pra ele, não. Isso, fica bravo comigo. Beleza, vambora. Ele queria os contratos que eu peguei dos boys, galera. Mas eu não dei, não. Deixei ele mais bravo que ele já é. Capetão aí. Jogar um calhão de água fria nesse Capetão. Pra ver como é que vai ficar. Vamos ver que a gente vai apoiar pra caramba nesse Capetão aí, galera. Tem que ser Camp Red, velho. Camp Red é apelão demais. E bota demais nisso, hein, galera. Grande final, galera. Grande final. Grande final, galera. Camp Red. Grande final de mais uma série no canal. E agradecer até vocês aí. Por estar deixando esse likezinho. Ai, caraca. Qual que é a primeira pancada? Esse likezinho pra poder ajudar a gente aí no canal. Cada view de vocês é importante. Tô falando, mas tem que prestar muita atenção aqui, galera. Prestar muita atenção porque o busco tá pegando. Tem que perder um sanguizinho. Vai fazer falta lá na frente. Então, tem que prestar muita atenção aqui. Aí, voltou pro lugar dele. Fica aí. Segui aqui. Vamos ver se a gente vai... Vamos ver se a gente vai... Vamos pro próximo... Pro próximo a fase, né. Vamos especial nele aqui logo de cara. Vamos ver se a gente vai... Tem que mudar logo. Vamos ver se a gente pode mudar. Cara, agora enfeitei. Repetiu. Tem no meio. Caraca Aí galera Conseguimos matar o último chefão de Camp Red Não acredito, cara Não acredito E é difícil pra caramba Vocês viram que dificuldade que é Nossa, muito legal, cara Vamos ver aí o restante do fim aí agora Cara, o primeiro A que a gente tirou Da série todinha, galera Esse é o primeiro A Brincadeira, né Caramba, galera Que empolgante Camp Red Aí, todo mundo feliz E boa Queimando aí os contratos Aí, feliz da vida Cara, que legal Que da hora Tiveram até festa e tudo Liberdade, todo mundo libertado Muito da hora Aí Bom, galera Vou pedir a vocês pra deixar Aquele likezinho Compartilhar esse vídeo com seus amigos Ativar o sininho pra receber vídeos novos Toda vez que for postado, né Com certeza Quero agradecer a cada um de vocês Por ter deixado um likezinho Ter compartilhado Ter assistido o vídeo Ter comentado aí No vídeo Ter me seguido Muito obrigado Você que tá inscrito agora Por favor Aceita minha gratidão Sou muito grato por você Tá se inscrevendo no meu canal E vamos com mais séries aí, galera Esse foi o fim de Camp Red, cara Muito legal Fim, galera Acabou Camp Red Vou deixar um abraço Pra cada um de vocês, galera E fui, galera Valeu